Como as pessoas não falam dessa verdade, acabam atraindo pela lei da mente a limitação. Onde se fala de só, da verdade da vida, com certeza aparece o tesouro infinito e Deus assenta aí junto a você. E aí manifesta a torre dos sete tesouros e manifesta aí a provisão infinita. Saint Jono é também um ensinamento eterno. E aqui a interpretação continua, falando da Saint Jono. O corpo da Saint Jono é, o corpo, Saint Jono é, sem menos de só, é Deus. Onde se fala da verdade da vida, aí vem a riqueza. Então o segredo para você ter a riqueza é falar da Saint Jono. É falar do Taka Amahara, é falar do mundo antes de Abraão. Mundo Shumioshi. Paraíso no Budismo. Então quando Buda, que está se referindo aqui, manifesta em forma de sete tesouros, em forma de sete tesouros, quando ela manifesta, salvando, iluminando as pessoas, se diz, Kaino Ziongosatsu, presente aí. Então hoje os senhores puderam presenciar a vida do Kaino Ziongosatsu hoje, de forma concreta. Certeza que vocês vão ter muito dinheiro, muita riqueza. Não vai faltar nunca. É isso que simboliza a presença do Kaino Ziongosatsu, a vida. Isso aqui é para passar no corpo, para pegar a vibração magnética. Magnética é karma, vibração do karma. Passa aqui e sopra, coloca a vida. Você sabe que quando eu vou na casa de alguém que tem cachorro, os cachorros, a maneira de latir e cheirar é diferente. Hoje é quando eu vou na casa de alguém, os cachorros vêm cheirar a perna, assim. Fica cheirando. Por quê? Porque na minha casa tem uma cadelinha, cachorrinha. Aí quando sai, fala, tchau, tchau, tchau. Aí ela vem, joga as patas, às vezes, vai dormir, cachorro. Deixa eu trabalhar. Aí bate as patinhas dela. E o cheiro da patinha fica no joelho, na roupa, na calça. Então os cachorros vêm cheirar. Antes não, vinha morder. Queria morder. Hoje não. Não vem morder. Vem cheirar. Porque eu tenho um perfume cheiro de uma vibração e um cachorro que outro cachorro percebe. Se vocês não ganham dinheiro, porque você tem cheiro de quê? Pobre. 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 Cara de pobre. Não tem vibração de riqueza. Então eu sou meio cara catatagrando. Eu vivo agora, o caso é um boçado. A manifestação do tesouro, inexplicável. Sete tesouro. Essa é a revelação. Bom, tem mais trinta e tantas revelações. Trinta e duas, né? Mas essa revelação divina da provisão infinita, pode encerrar essa revelação fazendo a prática do rio, rio, bu, 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 gu, 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 gu. Tem que mentalizar. Inspira a riqueza. Respire a riqueza. Encha teu corpo com a riqueza. Aí repete rio, bu, bu, gu, 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 gu. Ryugu é dragão, Ryugu é palácio onde habita a força do dragão, a força da riqueza Aí você fala Ryugu, onde a riqueza é feita, criada pela essa força Onde nasce a riqueza Aí você entra nesse mundo, aí repete Mugen, que é infinito Kyu, Kyu é provisão Você entra nesse mundo e a riqueza é infinita O segredo é não ver a pobreza E se tiver alguma dívida, sem medo, mentaliza a riqueza Eu não estou falando para vocês pagarem só porque o cara veio cobrar, não é isso Mentaliza a riqueza Não há necessidade de ser bobão e pagar tudo Não, o certo é certo Então você paga na hora certa Ter um filho de Deus, toda hora Sou rico, mereço a riqueza Obrigado E o que é que faz você sentir isso? Agradecer as pequenas coisas que você possui O ar que você está respirando A vida, o amor das pessoas Essas pequenas coisas Se você entrar no metrô, agradece o metrô Pequenas coisas tem que agradecer Esse é o segredo para superar a pobreza Isso não é alucinação De fato, várias pessoas viram esta imagem Está dizendo que Cristo Eterno e Kanzeon são figuras verdadeiras Não é só imaginação É fato verídico Essa imagem apareceu e continua aparecendo Para muitas pessoas Então o poema Chuva de Nectar da Verdade Ela é a sutra mais importante do movimento Sentindo ele Ler a sutra Você vai sintonizar Com as ondas da salvação de Deus Por isso carregue a sutra Leia Pode deixar embaixo do travesseiro Ou quando sentir dor Se colocar no corpo onde está doendo Importante vocês aumentarem a fé Na leitura da sutra sagrada Caso não Aí na página 18 Também essa tabuleta Para cultuar antepassados é importante Aqui Não tem o pezinho A base para ficar de pé Mas aí vocês colocam de uma forma Para ficar na vertical Assim Eu fiz assim porque Isso daqui é distribuição gratuita Se for fazer o pé A base Aí tem que cobrar Vai ser da despesa Então por isso que está assim Vocês podem ter criatividade Você mesmo mandar fazer Pode também Mas é importante que o mestre ensine É assim Vertical Então aqui na página 18 Que As vezes tem a letra Mitama I Mitama I Aí tem Logo embaixo Que Família Tem que chamar Coloca o nome aqui Bem em cima Antepassados Aí vem Outra tabuleta aqui Hime Mikoto no mitama Depois ao lado Hiko Mikoto no mitama Depois Doji Mikoto no mitama Também tem a tradução aqui Na parte de baixo E aqui é o seguinte Quando Os senhores Alguém Quiser fazer cerimonha Na casa de vocês É só avisar Nós podemos ir na casa de vocês Fazer orações Cerimônio culto aos antepassados Na página 19 Tem aqui o programa O roteiro Como é que ela é feita Depois na página 20 É questão da vibração As almas É na página 20 e 21 O espírito Existe o espírito Do de só Espírito base Depois é dividido Também em quatro Partes Os espíritos Procurei entender bem O que fica No cemitério Ela chama-se Aramitama Mitama é alma É espírito de vibração Que é divisão do sintoísmo Então Aramitama É um espírito Que fica junto O mundo espiritual O mundo espiritual É dividido Em várias partes Igual a onda de rádio E televisão Tem alma Numa tv Não pega 20, 30, 50 canais Pega Então tem várias Vibrações diferentes Também No mundo do espírito Também Então quem frequenta Centro Espiritismo Baixo astral Vai entrar E sintonia Com espíritos baixos Costuma dizer Que tem até Espíritos de animais Por exemplo Cachorros De estimações Quando morrem Tem amor Mesmo o cachorro Tem amor aos donos E os donos também Por isso quando morre um cachorro Não pense que foi apenas cachorro Um dia vocês vão encontrar outra vez O próprio Por causa da sintonia De vibrações Né? O cachorro morreu Não fica triste Um dia vocês vão se encontrar outra vez Por causa da vibração Espiritualmente Lógico Então não pode desprezar Então Aramitama Fica no cemitério E outra Fica em casa Protegendo os familiares E a outra Fica Aonde mesmo? Nas igrejas Como é feita aqui Outra vai para o mundo espiritual Mundo de sol Mundo dos deuses No fim Todos a juntam num lugar só Mas demora Então não pode desprezar No cemitério Também tem uma parte Na família Onde está Antepassado Culto Também fica E a outra Fica em igrejas Assim Né? Quando vocês fazem Missão Sagrada Registros Aí colocou nome Fica também Aí uma parte E a outra parte Vai para o mundo Doce de sol Depois vai para Vinte e três Aqui eu estudo A fisiognomia É preciso Aprender Volume 40 É preciso Olhando o rosto Tentar olhar O teu rosto E tentar tirar lições Características Você tem algum problema Tem que saber ler Essas coisas Pelo menos Tem uma base De conhecimento Nessa área Quem É Fisiognomia É importante Quem tem Uma Fisiognomia triste Vai ter Desse sono triste Né? Se você Encarar O mundo Como local Da projeção Do pensamento Os teus pensamentos Desaparecem Né? Eu sinto Sempre o nariz Que fica no meio Do rosto Nariz Significa eu Ego Né? Eu Como eu sou Nariz entupido Gente muito Que você seja doente Saúde Vai vir coisa boa As vezes Isso levanta Né? A moral Não vai pegar um bêbado E falar Você é bêbado Do seu bêbado Não Se o cara gosta De beber Você é forte Nossa Toma tanto E não cai Caramba Você é maravilhoso Toma mais No cai Toma mais No cai Você é forte Nossa Eu também tenho que treinar Um pouco Para ficar forte Como você Elogia Depende O cara para de beber Falei É No fundo Que ele é elogio Não é Beber Todo mundo sabe Que álcool Estraga a saúde Bom A fisionomia Não é algo Que não dá certo Ela dá certo Sempre Sempre Aparece no rosto Do sujeito Eu já tentei Fazer aqui Aplicar a fisiognomia Na terapia Mas aí Pessoa Não gosta muito Né? Se eu pegar alguém Que tem um defeito Na boca Eu falo Você é bucuro Fala muito Fala besteira Então Eu só olho E vou fazer um diagnóstico Mancha no rosto Aqui Na cara Vida social Da pessoa Que não está legal Né? Que problema no queixo Na velhice Testa Alguma inteligência Lá do Da Inteligência Está ruim Né? Sobrancelha Briga com irmãos É A boca aberta Ele está meio bobo Né? Está viciado Não dorme Alguma coisa Né? E tem gente Que dorme Boca torta Mentiroso Sempre Boca torta Mentiroso Enquanto Isso aqui É muito Caído É cara Negativo Muito negativo Aí começa a surgir Riscos De ser pra baixo Importante Ele está Um roubo Ele está Um roubo Você acha que Rismo Não é vantagem? Eu Graças ao risco Fui parar Na televisão Com sucesso Aí Muita Puta Me devia ter Dado risada Por que Que não rio? Eu ri Quando o mestre Falou Ria Que vem coisa Boa Mandei Para Olha gente Você acredite se quiser Eu já li Você tem que rir Botei em prática Eu ri Fiz isso Mais de duas horas Mais de duas vezes Duas horas Cansa hein? Você pensa que rir duas horas é moleza? Cinco minutos vai Aí você olha Nossa Não deu dez? Não deu dez? E o último meia hora, sabe o que eu resolvi? Deitei no chão. E rola. Aí terminou meia hora assim. Duas horas, você termina assim. Mas só assim, difícil. Eu tentei, não conseguia. Então o melhor método é final, deitar. Ah, isso eu até adoro. Nem cachorro chega perto de mim. O patrão, o patrão ficou maluco. O patrão tá maluco. Mas venda aí, duas horas. Cura qualquer troço. 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 O único jeito, se desabafar, limpar, é a alegria. Tem que rir, bota a dentadura pra fora. E tenta rir com o coração. E aí, 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 aí. HA 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 HAAAAA HA HAHAHA mówiąca HA 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 HAAAAA H없이JOR inhтоящhh Laiskuna tele JOSHUALAH na teleione STEDING PASER hoH 啊 ha ha H ha 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 hah ha ah ah ah, 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 ah ah, 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 ah Eu sou. Lachka! A nordestino é para te ver. Agora eu vou rir com os olhos, agora eu vou rir com os olhos. Agora eu vou rir com a barriga, me inventar muito assim.